Estou mostrando aqui para vocês, isso aqui é um solado de chuteira, como não prestou mais o solado original desta chuteira, aí o homem trouxe o estaco para mim e eu fiz o solado de borracha pura, você vê aqui os pontos, os pontos aqui da costura, estou costurando aqui, parei aqui para mostrar para vocês a reaproveitação dos tacos que eu fiz aqui para adaptar esse solado, o material que está bom da chuteira, ela vai ficar apta para muitos jogos, é um material durável que vai dar para o dono da chuteira usar por muito tempo e jogar várias vezes, então eu aproveitei os tacos dela que estavam bons, coloquei um solado de borracha pura e logo logo estou concluindo esse trabalho aqui e vai ficar excelente para para o dono jogar bola de novo, deixa eu mostrar para vocês o outro que eu vou estar costurando, aqui ó, esse aqui ó, esse aqui é o outro lado, adaptei aqui e vai ficar por baixo aqui da parte aqui do sapato e até então só é um sapato, daqui a pouco se transforma uma chuteira e vai ficar desta forma, esse aqui é o outro lado que eu ainda vou costurar, tá, então esse é mais um trabalho de Adriano Lopes, arte e criatividade, isso é uma profissão que eu tenho desde 13 anos, conserto de sapato, tá. curta nossos vídeos, compartilhe com outras pessoas e nos ajude, não apenas a compartilhar, mas se inscreva no nosso canal e dando um like para que outras pessoas tenham acesso aos nossos vídeos. gente tem outras artes, você é convidado a se inscrever e nos ajudar nesta, nesse trabalho importante e vai fazer com que muitos também tenham a ideia de transformar sapatos ou chuteira mesmo, que os tacos estejam bons, mas o solado não, eu usar a borracha pura para fazer artes, né, ou seja, reaproveitar uma chuteira, até mais.